Bem-vindo ao canal, hoje irei apresentar a vocês um pouco da história de Porto Real do Colégio através de fotos, então desde já quero fazer um desafio a você que está observando essas imagens se você conhece esse local aqui na querida Porto Real do Colégio lembrando que essas imagens foram cedidas por um inscrito do canal que vem acompanhando a transmissão do Rio São Francisco entre Alagoas e Sergipe desde já quero agradecer a participação de cada um de vocês que vem acompanhando minhas publicações neste canal fico muito feliz e também fico muito orgulhoso de membros do canal estar enviando essas fotos antigas que provavelmente foi tirada entre os anos 70 e 80 e como vocês analisam essa foto aí, todo mundo conhece é um dos cartões postais entre os estados de Alagoas e Sergipe é a ponte da integração nacional localizada na BR-101 através dessa imagem também notamos o Rio São Francisco cheio e os modelos de embarcações que até hoje se faz presente navegando nas águas do Rio São Francisco lembrando que em breve eu irei publicar uma foto da canoa de Toda que era um meio de transporte bastante utilizado para fazer o escoamento de produtos comerciais principalmente na cidade de Propriar essas embarcações já eram movidas a óleo diesel e antigamente era bastante comum um meio de navegação ser feito através de barcos a velas acompanhe também através de fotografias antigas a imagem do ginásio São Francisco que era uma escola estadual situada aqui na cidade de Porto Real do Colégio e hoje encontra-se totalmente abandonada servindo de abrigo para pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade social seria interessante o governo do estado e as autoridades locais se manifestar resgatar essa escola trazendo um polo universitário para o jovem de Porto Real do Colégio desde já quero convidar vocês principalmente você que tem uma idade mais avançada e já estudou nessa escola né reviver queria que você citasse um pouco da sua da sua vida na cidade de Porto Real e se você estudou nessa escola de Chão Húper lembrando que essas fotos foram cedidas por um irmão de um aluno que conseguiu através da educação ocupar lugar de destaque tanto na história municipal de Porto Real do Colégio como no estado de Alagoas e desde já fica meus agradecimentos ao meu amigo Raelson Alves e é isso aí pessoal e essa fotografia aí é a imagem da Rua da Frente através de embarcações durante a procissão do Bom Jesus dos Navegantes é isso aí pessoal notamos também o Rio São Francisco cheio que antes das construções da hidrelétrica era normal o nível do rio ser elevado a 9, 10 a 9, 10, 11, 12 metros de altitude todos os anos observe que não existia cais ainda na Rua da Frente nesse tempo e é isso aí pessoal aí é a imagem do Bar do Beira Rio entre os anos 70 e 80 um dos lugares bastante frequentado pelo jovem daquela época desde já queria que você deixasse através de comentário o que você achou desse vídeo e convidar vocês a se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos que serão lançados um forte abraço a todos irei deixar através de link um vídeo dessa localidade para vocês assistirem nos comentários abaixo forte abraço tchau tchau tchau